Tudo pronto? Atenção! Oi, dá a partida para o segundo páreo, partida boa! Nip and Tuck toma a ponta, cabeça de vantagem, lá por fora Multishow em segundo. On the Brink, corre em terceiro, episódio final em quarto, Dom Bazano em quinto, quadrilheiro corre em sexto, double up em sete, o microchip oitavo, Neyver, Rose e nono passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, lá por fora Multishow, toma a ponta, fugiu um corvo inteiro aqui por dentro. Nip and Tuck, corre em segundo, episódio final aberto em terceiro, On the Brink, a cabeça corre em quarto, dois e três, microchip em quinto, quadrilheiro em sexto, Dom Bazano corre em sétimo, oitavo lá por fora, double up e nono afastado, Neyver, Rose, passam a descer a grande curva e Multishow, ponteiro um corvo inteiro, Nip and Tuck em segundo. On the Brink, corre em terceiro, cabeça, episódio final em quarto, um corvo inteiro, quadrilheiro em quinto, em sexto, microchip em sétimo, Dom Bazano, oitavo, double up e nono, Neyver, Rose, cruzar a seta dos sete santos finais na ponta, juntinho, a cerca interna Multishow e o Nip and Tuck vai se chegar no mais próximo em segundo. Contoro da curva de chegada e entram pela reta final da prova especial, Quick Chance, Multishow, ponteiro dois e três, Nip and Tuck em quarto, segundo, On the Brink em terceiro, episódio final em quarto, a quatrocentos do vencedor, Nip and Tuck avança por fora, Multishow, ponteiro tem dois e três, quatro de vantagem, lá por dentro, Nip and Tuck em segundo, On the Brink, aberto, quarto em terceiro, na ponta Multishow e tira mais, dois, três e quatro, a luta por enquanto é pela segunda, Nip and Tuck avança, double up por fora, com boa ação, tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora e tenta a segunda, na ponta Multishow, tem dois, três, quatro, double up em segundo, a luta é pela terceira, cá por fora, On the Brink tomou a terceira, cruza uma faixa final, primeiro para Multishow, segundo para Double Up, depois On the Brink, Nip and Tuck, episódio final, microchip, quadrileiro, Dombazano e Naval Hoods, o resultado é do segundo páreo, prova especial, Quick Chance, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gada, no samba da vitória para a nove, Multishow, M. Gonçalves, a Alves, Tudjif.